Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Unifipa. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Helena tem quatro camisetas brancas e seis camisetas pretas. Se Helena escolher cinco camisetas ao acaso, a probabilidade de ela escolher pelo menos duas delas serem brancas é, então olha só, Helena tem um total de quatro camisetas brancas e seis pretas. Então ela poderia escolher duas, pelo menos duas contempla duas camisetas brancas, ou seja, das quatro camisetas brancas ela escolhe duas e pretas então, ó, são duas brancas, são cinco camisetas que ela vai escolher. Duas brancas e três pretas, tá? Poderia ser também três brancas e duas pretas, ou poderia ser também quatro brancas e uma preta. Professor, não poderia ser cinco camisetas brancas? Não, por quê? Porque o máximo seriam quatro camisetas brancas. Então essa seria a possibilidade máxima. Então vejamos, das quatro camisetas ela escolhe duas, então combinação de quatro, dois a dois. E das pretas tem seis, combinação das seis camisetas pretas, é combinação porque não importa a ordem, eu escolho três. Depois, das quatro camisetas brancas eu escolho três, portanto combinação de quatro, três a três. E das camisetas pretas, das seis, eu escolho duas, combinação de seis, dois a dois. Das camisetas brancas também eu posso, das quatro, escolher as quatro, que seria só uma possibilidade. E das pretas a gente tem seis, e das seis possibilidades eu escolho uma única camiseta preta. Quanto vai dar o total de possibilidades aqui? Então olha só, combinação de quatro, dois a dois, seria a mesma coisa que quatro fatorial, dividido por dois fatorial, dois fatorial. Então seria igual a quatro vezes três, vezes dois fatorial, sobre dois fatorial, lembrando que dois fatorial é dois. Então o que dá para cancelar, dá para cancelar também o quatro com dois, vai dar dois, duas vezes três será igual a seis. Portanto aqui nós teremos, deixa eu colocar de outra cor, nós teremos aqui seis vezes, combinação de seis, três a três. Vamos calcular, combinação de seis, três a três, seria a mesma coisa que seis fatorial, dividido por três fatorial, três fatorial. Então vai ficar igual a seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três fatorial, sobre três fatorial, e três fatorial é seis. Então dá para cancelar o três fatorial com o três fatorial, o seis com o seis, resultando então aqui em vinte camisetas, tá? Vinte combinações. Então aqui a gente tem inicialmente já 120 possibilidades. Agora vem combinação de quatro, três a três, dá quatro, e combinação de seis, dois a dois. Se a gente fizer a conta, combinação de seis, dois a dois, seria a mesma coisa que seis fatorial, dividido por dois fatorial, seis menos dois, quatro fatorial. Então dá para abrir o seis aqui, então vai ficar o seis fatorial, vai dar seis vezes cinco, vezes quatro fatorial, dividido por quatro fatorial e dois fatorial é dois. Dá para cancelar o quatro fatorial com o quatro fatorial, o dois com seis dá três, três vezes cinco dá quinze, portanto, quinze possibilidades aqui. Quatro vezes quinze, quinze vezes dois, trinta, trinta vezes dois dá sessenta. Então aqui a gente tem 120 e sessenta. Combinação de quatro, quatro a quatro dá um, e combinação de seis, um a um, dá seis. Então seis vezes um seria igual a seis. Então, na probabilidade, é igual a eventos favoráveis por eventos possíveis. Então, de eventos favoráveis, a gente teria essa soma, que seria igual a cento e vinte, mais sessenta, mais seis. Então, o total de possibilidades nos eventos favoráveis seria cento e oitenta e seis. Então, de eventos favoráveis, nós teríamos cento e oitenta e seis possibilidades. E os eventos possíveis? Os eventos possíveis seria o quê? De todas as camisas, eu posso escolher cinco. Quantas camisas tem ao todo? São dez, porque é quatro, mais seis. Então, os eventos possíveis seriam combinação, combinação, combinação de dez, eu escolho cinco. E de dez, eu escolho cinco, seria a mesma coisa que dez fatorial, dividido por cinco fatorial, cinco fatorial. Então, será igual a dez vezes nove vezes oito vezes sete vezes seis vezes cinco fatorial. Tudo isso dividido por cinco fatorial. Um cinco fatorial, eu vou abrir. Então, vai ficar cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. E o outro cinco fatorial, eu deixo aqui. Então, dá para cancelar cinco fatorial com cinco fatorial. E aqui nós teremos quatro vezes dois dá oito, dá para cancelar com o oito ali de cima. O dez com o cinco, aqui vai dar dois, aqui em cima. E o três, daria para cancelar com o seis. Três com seis, seis dividido por três, dará dois. Então, aqui será, os eventos possíveis seriam iguais a nove vezes sete vezes quatro. Então, nove vezes sete vezes quatro. quatro são os eventos possíveis. Probabilidade nada mais é do que eventos favoráveis por eventos possíveis. Então, a probabilidade é igual a eventos favoráveis dividido por eventos possíveis. favoráveis. Então, a probabilidade seria igual a eventos favoráveis cento e oitenta e seis e eventos possíveis nove vezes sete vezes quatro. aqui, o que que a gente pode fazer? A gente poderia aqui dividir esse número aqui por dois. Dá para dividir por dois. Então, se eu dividir por dois, o quatro por dois vai dar dois. E o cento e oitenta e seis por dois vai dar noventa e três. O noventa e três dá para dividir por três e o nove também dá para dividir por três. Portanto, aqui, nove por três dá três e noventa e três dividido por três dará trinta e um. Então, probabilidade é eventos favoráveis por eventos possíveis. Então, a probabilidade será igual a trinta e um dividido por sete vezes seis dá quarenta e dois. E trinta e um dividido por quarenta e dois corresponderá à alternativa e.